Al-Hilal golei Al-Jazeera, 6-1, e vai enfrentar o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes. O campeão asiático, Al-Hilal, da Arábia Saudita, goleou por 6-1 o Al-Jazeera, dos Emirados Árabes, representante do país anfitrião, e se classificou para as semifinais do Mundial de Clubes, neste domingo, em Abu Dhabi. A equipe de Riad será, sim, o adversário do inglês Chelsea, campeão europeu, na quarta-feira na segunda semifinal. Na primeira, na terça-feira, o representante da América do Sul, o Palmeiras, enfrentará o campeão africano, o egípcio Al-Hali, que no sábado derrotou o mexicano Monterrey por 1-0 nas quartas de final. O Al-Jazeera, que havia vencido o Taithiano Pirai, representante da Oceania, na quinta-feira, por 4-1, em jogo da fase preliminar desta competição, começou vencendo neste domingo, com o gol do Maliano Abdoula e Diaby aos 14 minutos. No entanto, os sauditas impuseram então a sua superioridade e atropelaram o adversário, vencendo por 6-1 com gols do nigeriano Odion Igalo, 36, do brasileiro Matheus Pereira, 40, de Mohamedicano, 57, Salem Aldalsari, 77, Moça Marega, 88, e do peruano André Carrillo, 90 mais 2 de pênalti. O Al-Hilal, comandado pelo português nascido na Venezuela Leonardo Jardim, ex-Mônaco, terá a responsabilidade de quebrar o tradicional domínio da Europa e da América do Sul no Mundial de Clubes. Torneio conquistado em suas edições com formato aberto a outros confederações em 13 vezes, por times europeus, e em 4 por sul-americanos, todos brasileiros. Mas quer investir bem em 2022? Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições os últimos oito campeões do Mundial de Clubes foram europeus. O último sul-americano a erguer o troféu foi o Corinthians em 2012, vencendo justamente o Chelsea na final. A decisão deste Mundial de Clubes será realizada em Abu Dhabi, no sábado, dia 12 de fevereiro. Buré Miablio, doutor, a um saiba mais mais SP. Jovem disparecido há dois meses é encontrado com infestação de larvas. Mais idosa de 88 anos morre após ser arrancada de carro em movimento durante assalto mais reencarnação na história. Uma crença antiquíssima mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro é descoberto na Colômbia mais IPVA 2022 SP. Veja como consultar e pagar o imposto mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021 mais expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais tudo o que você precisa saber antes de comprar uma panela elétrica mais a agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.